Olá, eu sou Fernanda e vou apresentar o meu resumo intitulado O uso do protocolo de acidente vascular cerebral nos serviços pré-hospitalares da rede de urgência e emergência. Minha orientadora é a professora doutora Paloma de Castro Brandão. Os serviços pré-hospitalares executam importante função no prognóstico do AVC. Por isso, o uso do protocolo pelo serviço de atendimento móvel de urgência e pela unidade de pronto-atendimento vai agilizar a identificação e também o posterior encaminhamento para o hospital referência de pacientes que apresentam essa patologia. O objetivo desse estudo é analisar a utilização do protocolo de AVC pelos serviços pré-hospitalares. Bom, grava-se de um estudo qualitativo originário de um projeto maior. Esse projeto maior é intitulado Rede de Atenção às Urgências e Emergências. Atendimento ao paciente com acidente vascular cerebral agudo. Foram utilizadas entrevistas com 31 profissionais do serviço de atendimento móvel de urgência e 24 profissionais das unidades de pronto-atendimento. A coleta de dados ocorreu em 2019 a 2020 na cidade de Salvador. A análise dos dados deu-se através da análise de conteúdo de Vardã. Os descritores são serviços pré-hospitalares, protocolos clínicos e prognóstico. Nos resultados, a gente trouxe que no processo de categorização foram agrupadas as categorias conforme as falas dos participantes, sobre a existência de um protocolo específico para os serviços e também sobre a sua aplicação prática. A gente identificou através dos relatos que no SAMU, quando ocorre a suspeita de AVC, verifica se está dentro da janela terapêutica de 4 horas e meia e solicita a regulação para o hospital referência. Já na UPA, o atendimento segue a classificação de risco, encaminhamento para a sala vermelha para monitorização e solicitação de transferência pelo SAMU. A gente pôde notar o desconhecimento dos profissionais desses serviços sobre a existência de um protocolo escrito, apesar de eles seguirem o fluxo de atendimento geral para o AVC. Além disso, a gente percebeu também a não padronização do atendimento pelas equipes e serviços do pré-hospitalar, tanto fixo quanto móvel, e que isso impacta significativamente no tempo para o segmento do fluxograma, variando conforme o conhecimento de quem está prestando aquele atendimento inicial. Nas conclusões, a gente traz que o uso do protocolo de AVC nos serviços pré-hospitalares resulta em maior celeridade no atendimento. Tão logo, vai ser necessária uma padronização deste protocolo e uma posterior divulgação para os profissionais de saúde do pré-hospitalar, tanto fixo como também do móvel. Essa é a nossa referência e aqui os nossos agradecimentos. Obrigada.